O programa de aquisição de alimentos recebeu este ano investimentos de 287 milhões de reais. Os recursos são utilizados para ajudar pequenos produtores a venderem o que produzem. A maior parte do dinheiro, 241 milhões de reais, foi para a compra com doação simultânea, mecanismo em que a produção de agricultores familiares é comprada pelo governo e repassada a escolas e restaurantes comunitários, por exemplo. Também foram destinados recursos para a aquisição de sementes, para a formação de estoques e na compra direta de produtos do governo federal. Desde 2003, os recursos para o programa de aquisição de alimentos já passaram dos 3 bilhões e 300 milhões de reais e atenderam a agricultores familiares de pelo menos 2.700 municípios. De Brasília, Ricardo Carandina. Legenda Adriana Zanotto